O que é o Festival FPVUQ? O que você pode falar em relação a ser aqui, na sua casa? Eu sei que você trata as pessoas não só como clientes, mas como amigos também. Falou tudo. Clientes e amigos. Todos os clientes aqui se tornaram amigos. E seria muito juro se afinal não fossem aqui. Foi nós que enxergamos as caras dos outros competidores. Foi a maior torcida. E por coincidência temos o maior número de candidatos na final. Temos seis. Temos um, um, um. Temos um, um, um. Parabéns, viu? E eu quero uma palavrinha do Johnny. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, Roseli? Obrigado pela sua presença. Só vou dar pra ele ir mais aí ao nosso festival. Então me fala, o que você está achando em relação aos que ficaram para a final? Olha, eu não queria estar no dia. Eu não queria estar no dia. Porque vocês vão se emocionar, vocês vão vibrar. O coração vai palpitar. Eu quero ver a reação de cada um de vocês. Porque você sabe o que vai acontecer aqui hoje. Você me pergunta pela minha paixão De conquistar o encantado como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar para o sertão Por dois mesmo que lindos Vendo o cheiro da nova estação Eu quero ver aí um show seu E me deliciar a morte toda, viu, querido? Falou no mar, sombras no corão E hoje é um vulgar, todo verão Escolheu bem a música, parabéns Você é um profissional, já está pronto Você cantou maravilhosamente bem A claridade Forma o meu barracão Sinto saudade Na mulher Com uma rolanda E o gol Nossas roupas Comunos Dependentadas Parabéns 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 Será que é mentira 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 Será que é comédia Será que é divina A sua voz é muito bonita Você tem uma voz linda Eu achei que você cantou melhor Não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer Lindo a sua interpretação, a voz encorpada Se bastasse cantar com brancura Vai chantar a sangria Pro universo viver com brancura Se cantar morreria Mas quem sou eu? Todo mundo aqui quer falar Você é linda! Posso de fechar os olhos Tô sentindo o tempo de me perder Posso até perder a hora Tô sentindo de vontade Pra se guardar O lado esquerdo do vento Mesmo que o texto tenha a licença Eu gostei de ver esse negócio aí, viu, Gab? Eu gostei de ver esse negócio aí, viu, Gab? Em comunhão e a igreja Força mais do que união Eu gostei de ver esse negócio aí, viu, Gab? As garras da felina me marcaram o coração Todos os cinco jurados, todas as notas foram somadas Todos os representantes de cada casa Conferiram todas as notas, ok? 112,9 Isabel Mouss Saúde a nós Parabéns, Isabel Parabéns, Isabel 13º lugar com 120 pontos Conceição Barbosa Parabéns 12º lugar Lisley Ribeiro 121,6 Parabéns, Isabel Cadê a medalha da Lisley? Por isso não, porque os marcas resolveu 11º lugar Marcela de Mísio 121,8 Parabéns 10º lugar Alex Godoy Alex Godoy Parabéns 123,8 9º lugar Fagner Lima 130,8 Parabéns Oitavo lugar 131,7 Lissandro Madeira Parabéns Sétimo lugar Lussi Magalhã Lussi Magalhã 133,2 Obrigado Sexto lugar com 133,4 Dani Francis Parabéns Quinto lugar Quinto lugar 138 pontos Osmar Parabéns Quarto lugar 141,7 Performance Perfeita Certo na verdade Certo Jurados perfeitos Michel Mix Agora os três que eu não chamei Um passo a frente São Paulo Parabéns Paulo Paulo Rid得 Paulo Esse é o segundo lugar. PJ, come on. PJ, come on. Please. Please. PJ, come on. Gente, vou explicar aqui. O PJ Mitchell vai entregar o número um. O número um, PJ. O número um. E o champion one. Eu vou entregar... Yes, PJ, one. O meu é o dois ou o três? Ah, tá aqui. Ah, eu vou entregar do terceiro lugar e o Paulo da GBK vai entregar o segundo lugar. Então tá. Então você fica aqui no meio, PJ, ali. Yes, PJ. Então vamos lá. Com 143.7 pontos, terceiro, colocado. E entrega o troféu Roseli Bueno a Leandro Gabbani. Parabéns. 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 Segundo lugar, 246.1 pontos, Bruno Santa Catarina. E entrega a Paulo Tecco. Entregou o portal? Parabéns. Um passo à frente. Primeiro lugar, Katia Cris, um passo à frente. 147.8. Unanimidade dos jurados que nunca tinham ouvido Katia Cris cantar. Ok? Primeiro lugar, 147.8 pontos. Parabéns, Katia Cris, São a primeira colocada no mundo, você vê o quê? Representando o karaokê Estúdio Bar. Salve, palmas.